Olá, empreendedor gastronômico, tudo bom? A gente sabe que o pessoal fica o dia inteiro no WhatsApp, né? O tempo inteiro, dentro do seu restaurante, fora do seu restaurante. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o WhatsApp Business. Você já baixou aí no seu celular? Então, comece agora a utilizar essa ferramenta super bacana, tá? Então, vou dar agora quatro grandes razões para você usar o WhatsApp Business. Imagine você se comunicando diretamente com o seu cliente todos os dias, sem que o seu cliente esteja no seu restaurante. Agora, imagina mandar o cardápio do dia, as promoções, as pesquisas, os vídeos para o seu cliente, sem complicação. Imagina fazer tudo isso de forma automatizada. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar as quatro razões para você usar o WhatsApp Business no seu restaurante, no seu negócio de gastronomia, ok? Mas antes, se você quer receber áudios e vídeos com dicas de vendas e marketing para o seu restaurante, me envie uma mensagem agora no seu WhatsApp com a hashtag Quero os Vídeos. São vídeos entre 30 segundos e 2 minutos que podem ajudar muito o seu crescimento e ajudar a abrir os seus horizontes, ok? Vou deixar meu contato aqui na descrição. Também, me segue no Instagram, porque eu estou postando muito conteúdo lá e também está na descrição. Vamos agora ao conteúdo do vídeo. Bom, motivo 1 para você usar o WhatsApp Business no seu restaurante é você filtrar os seus clientes. Na nova ferramenta do WhatsApp, é uma função para colocar tags ou etiquetas nos seus contatos. Adaptando ao seu negócio, você pode marcar cada tipo de cliente e mandar uma comunicação variada, diferente. Por exemplo, se os seus clientes são no almoço executivo, você vai mandar só para eles. Se são clientes que só vêm fim de semana ou no dia de semana à noite, você pode mandar uma comunicação diferente para eles e promoções diferentes. Você pode fazer um tipo de comunicação só para clientes que moram próximo ao seu restaurante, para vizinhos. E para clientes de salão separadamente, para clientes de delivery separadamente, ok? Motivo 2, mensagens automáticas. O que está disponível no momento no WhatsApp Business é, no caso de um cliente entrar em contato com você, em algum momento fora do horário de funcionamento do seu restaurante, você colocar uma mensagem de ausência. Você pode estar colocando, olha, atendemos de tal horário até tal horário, né? O horário de delivery, o horário de atendimento do restaurante, tá? Outro recurso bacana é a mensagem de saudação. Saudação, isso é muito legal porque você pode estar mandando para o cliente novo, ou o cliente que faz mais de 14 dias que não entra em contato com você, é uma mensagem falando sobre o seu restaurante, boas-vindas, venha conhecer nosso espaço. E também aí você pode montar uma descrição bem bacana, falando um pouquinho qual a especialidade da casa, para dar um apetite a pio, para ele ter vontade de vir conhecer o seu restaurante, tá? Então, descreve quais são os pratos principais, uma mensagem rápida, mas que dê vontade de ele venha conhecer seu restaurante, além da mensagem de boas-vindas, tá? Por fim, o mais próximo de uma automação de mensagem é o recurso de respostas rápidas, na qual você cadastra respostas que são mais usuais no seu restaurante ou no seu delivery, para quando o cliente perguntar, já tem uma resposta fácil e automatizada que você pode dar, tá? Então, assim, ah, vocês fazem reserva, você já tem um tipo um script pronto, escrito, e você pode estar mandando sempre para os clientes, ou tipo assim, mandar o cardápio automático, né? Então, esse é um tipo de recurso que você pode estar usando bastante, que facilita muito, e você vai ganhar uma coisa muito importante no dia de hoje, que é tempo, né? Tempo no seu negócio, ok? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre perfil empresarial. Esse é o terceiro motivo para você usar o WhatsApp Business, porque o perfil empresarial pode estar colocando diversas informações sobre o seu negócio. Então, você pode colocar os horários de funcionamento, você coloca o seu site, o Facebook, Instagram, você pode colocar tudo lá no perfil empresarial, ele é bem completo, tá? Então, perde um tempinho aí para fazer um perfil empresarial bem completo, porque é onde as pessoas podem te achar também, elas podem te encontrar através dessas informações, tá? Então, capricha aí no perfil do seu restaurante. É das estatísticas, tá? Então, o WhatsApp Business, ele vai te dar estatísticas de quem abriu, abriu as mensagens que você mandou, se elas foram lidas e tudo mais, né? Isso é super importante para a gente saber o que está funcionando, o que não está funcionando quando a gente envia mensagens para os nossos clientes, se essa comunicação está sendo efetiva, se você está tendo realmente retorno, né? E quais horários são melhores para enviar. Então, é bem interessante a gente estar olhando todos esses dados para poder continuar a fazer uma comunicação cada dia melhor, ok? Então, eu espero que você aproveite muito essas dicas que eu estou te dando, tá? Quer saber um pouco mais para aumentar a lucratividade do seu restaurante usando técnicas de marketing? Tudo isso ensino passo a passo no meu curso, no meu treinamento, chamado Restaurante de Sucesso. Inclusive, as estratégias de como falar com o seu cliente cada vez melhor para gerar mais lucro, ok? Eu vou deixar aqui na descrição também abaixo o link para você conhecer um pouco mais sobre o restaurante de sucesso, ok? Se tiver dúvida, manda mensagem, entra aqui, entra no meu canal, me segue aqui no meu canal, que eu toda hora estou saindo vídeo novo, ou me chama no WhatsApp, ok? Então, até mais, um beijo!